Olá, tudo bem gente? Mais uma questãozinha de concurso. Esta questão é de 2022, de um concurso da Prefeitura de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Diz ali, no trecho, o ou no Brasil, a campanha ganhou força e desdobramentos por meio de projetos governamentais. A palavra sublinhada é... Essa questão, então, falará sobre transitividade verbal. Como eu falei em algum vídeo anterior, os verbos, em 99% dos casos, eles transmitem algum tipo de ação. Sendo dessa forma, eles podem ser agrupados em dois grandes grupos. Verbo transitivo e verbo intransitivo. O transitivo, ele é o quê? Aquele verbo que transita a ação até outra palavra. Ou seja, em uma linha mais simples, verbo transitivo é aquele que pede complemento. Ou seja, pede alguma palavra a mais para que o seu sentido seja plenamente absorvido ou captado. Por exemplo, aquele verbo que está ali sublinhado. No Brasil, a campanha ganhou. Posso colocar um ponto final ali depois de ganhou? Claro que não, porque quem ganha, ganha algo. Quando nós falamos algo, sem nenhum tipo de intermediário entre o verbo e esse algo, nós temos um verbo transitivo direto. Por quê? Porque o transitivo direto, ele pede complemento sem preposição, que é onde a ação verbal também termina. Ou seja, o complemento de um verbo transitivo direto, ele é a vítima desta ação verbal. Olha só. No Brasil, a campanha ganhou força e desdobramentos. Ponto. Até o fim de desdobramentos, a frase está completa. Depois, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter elementos acessórios. Nós vamos ter os tão falados adjuntos. Nesse caso aí, é um adjunto adverbial. Depois da preposição por, até o fim. Por quê? Porque dá uma circunstância, dá uma informação extra. É meio que o tempero. Tá bom? Mas voltando ao nosso verbo. Ganhou é verbo transitivo e quem ganha, ganha algo, a gente vai ver que esse verbo pede complemento sem uso de preposição. Bem diferente, por exemplo, do verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Temos um intermediário, ou seja, esse verbo vai se comunicar com o seu complemento de uma forma indireta. Portanto, esse verbo é transitivo e indireto. Gostar, concordar. Quem concorda, concorda com algo ou com alguém. Discordar. Quem discorda, discorda de algo ou de alguém. Tranquilo? Verbos transitivos indiretos, eles se comunicam com os seus complementos por meio de uma preposição que ela fica ali no meio. Ela intermedeia essa relação. Então, a alternativa correta é a letra A. Ganhou é verbo transitivo e direto. E o nome do complemento ali, que é força e desdobramentos, é o objeto direto. Que, em termos semânticos, ou seja, de sentido, ele é o alvo da ação verbal. Lá, na gramática latina, essa parte que corresponde ao objeto direto, ela era chamada de caso acusativo. Por quê? Porque é onde a ação verbal acusa o seu término. Ela acusa onde que ela, né, onde que ela desemboca. Tranquilo? Então, nós vamos ver que mudam apenas as nomenclaturas. Mas, quando nós vamos falar de funções sintáticas, temos de urgentemente fazer uma inter-relação com a semântica, que é o sentido, e também com a morfologia. Por quê? Porque a gente vai ter como complemento de verbo, quem? Substantivos ou expressões que sejam equivalentes a um substantivo. Tranquilo? É bom fazer esse gancho com as outras áreas da gramática.